Bom dia, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos aqui ao canal mais um Boletim NSS. Hoje se prepara porque já é oficial! Temos 14º salário INSS com data definida. Também foi anunciado pelo próprio INSS mudanças importantes nos benefícios. Além disso, eu disse pra vocês que muitos de vocês que são aposentados e pensionistas têm diversos outros direitos que podem se beneficiar, mas que não conhecem. Então por isso hoje eu trouxe alguns desses direitos que eu falei pra vocês aqui nesse vídeo hoje. E também mais duas super notícias que saíram fresquinhas pra vocês aposentados e pensionistas. Então sejam muito bem-vindos, porque esse vídeo tem surpresa maravilhosa aos aposentados e pensionistas do INSS de todo o Brasil. Eu sou Ana Paula, falo de São Paulo Capital, e hoje, dia 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças. Então eu gostaria de desejar um feliz Dia das Crianças, porque ser criança é ser feliz, é desfrutar intensamente de todos os instantes da vida, né? A infância é uma fase tão bela que uma parte de nós reside pra sempre nela. Então eu desejo pra vocês um feliz Dia das Crianças. Como que tá sendo por aí esse feriadão? Vocês estão em casa? Estão viajando? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero saber. E pra aproveitar, que a gente sempre fala que existe uma criança no interior de cada um, eu quero saber aí das suas lembranças de quando você era criança, qual era a brincadeira que você mais gostava de brincar. Eu gostava de esconde-esconde. Gente, essa é a minha brincadeira, assim, preferida. Brinquei muito, muito, muito. Antes não tinha tanta tecnologia que distraísse a gente, então a gente brincava muito presencialmente com cada criança. E era pega-pega, esconde-esconde, era carrinho de rolemão, era amarelinha, pula-corda. E você, qual que era? Tem alguma brincadeira diferente que vocês tinham costume de brincar na infância? Deixa aqui, pessoal. Vamos comemorar, vamos trazer essas lembranças maravilhosas sobre a nossa infância, dos momentos bons que tivemos pra comemorar essa data tão importante que é um dia de reflexão também, né? Da gente resgatar aquela criança interior que tá dentro de nós. Então, um excelente feriado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que abençoe cada criança desse mundo inteiro. E vamos lá para as notícias, porque tem muita notícia boa, como eu disse pra vocês. E o Alô NSS, ele é a sua maior rede de apoio. É, o Alô NSS é o canal amigo do aposentado e pensionista. Aqui nesse canal, você encontra tudo o que você precisa saber referente ao direito previdenciário. Tudo o que você precisa saber sobre sua aposentadoria, sua pensão, seu auxílio doença, seu BPC Loas. Você é servidor? Chega pra cá também com a gente, porque tudo sobre vocês eu vou trazer aqui nesse canal com muita exclusividade, com muita notícia, com responsabilidade, pra que você saia daqui muito bem informado dos seus direitos. E informação é poder, meu povo. É como a Lei do Renda Básica, aprovada há 17 anos. A Lei do Renda Básica foi aprovada em 2004, assinada pelo Lula, que garante que cada cidadão brasileiro, independente da sua classe socioeconômica, tenha direito a uma renda mínima o suficiente pra sobreviver. Independente se você é rico, se você é pobre, se você é empresário, se você é desempregado, se você é aposentado, não importa. Todo cidadão perante a Lei 108.35 tem direito a uma renda básica. Mas ninguém, praticamente, ou quase ninguém, sabia disso. Só veio a saber por causa do canal o INSS que trouxe pra você, ou porque viu aí que o STF saiu na grande mídia, repercutiu bastante no mês de junho, que o STF condenou o governo Bolsonaro a determinar um valor fixo para começar o Renda Básica até o final desse ano, para começar o programa no ano que vem. E se isso acontecer, todos vocês também podem ser beneficiados, porque a lei é clara, e não devemos esquecer da lei. Tem muita coisa que a mídia não te mostra, mas aqui você fica sabendo, porque é muito mais do que a informação e orientação. Somos a sua rede de apoio, queremos que você conheça tudo que é seu direito, queremos que você tenha qualidade de vida, inclusão social, igualdade social, e tudo isso é possível desde que se a gente se una. Então, o Alôio INSS apoia as causas do idoso, da pessoa com deficiência, do aposentado e pensionista. Então, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para você não perder mais nada sobre os seus direitos previdenciários. Também deixe aqui nos comentários de qual cidade, estado você fala, e qual é o tipo de benefício previdenciário que você recebe atualmente, a aposentadoria, a pensão. Deixe aqui nos comentários, para eu te conhecer melhor. E quem aí está todo dia aqui comigo no Alôio INSS? Tem alguém que assiste todos os dias o Alôio INSS? Quem aí? Eu quero saber. Deixe aqui nos comentários, já já vou deixar um coraçãozinho. Siga também nossa página no Facebook, Alôio INSS, link no primeiro comentário. E também conheça o meu novo canal, Minimalismo Digital. O link está aqui também para vocês, que eu ensino você a ganhar dinheiro sem sair de casa, só com seu celular. Olha só que legal! Você pode ganhar muito dinheiro com a internet, é isso que eu quero que você entenda, que você veja, que você entre nessa onda e ganhe dinheiro também, sem precisar investir. É muito, muito prático e você vai aprender. E se você não é inscrito aqui, se inscreva, curte o vídeo, pessoal. Muita gente assiste, não deixa o joinha, deixa o gostei aí para valorizar nosso trabalho e fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. E agora, a charada do dia, a charada do dia de hoje. Olha só quem foi que enviou. Altamiro Nunes, de Florianópolis, Santa Catarina. Altamiro, muito obrigada pelo envio da sua charada, viu? Eu gostei muito. O Altamiro é inscrito aqui no canal Lua NSS, ele deixou essa charada divertida no hoje, dia das crianças, para ver se você vai acertar. Então, participe, pessoal. Deixe a sua resposta nos comentários. Se não souber, chuta, porque o que vale é a interação, é a brincadeira. E um beijo para o Altamiro, um beijo para todos de Florianópolis, Santa Catarina, e um beijo a todos vocês que estão nos acompanhando. O que é o que é? Anda na sombra e não se molha. Olha só. O que é o que é? Anda na sombra e não se molha. Você sabe o que é? Deixe a sua resposta nos comentários e já, já, eu vou trazer ela aqui para vocês. E olha só, mudanças. Eu disse que teria mudanças e eu vou começar com a nova margem social. Você sabe o que é margem social? Sim ou não? Participa aqui dessa enquete, deixa aqui nos comentários se você sabe o que é margem social, porque eu vou falar da margem social para empréstimo consignado. Uma proposta legislativa está em tramitação na Câmara dos Deputados e cria a margem social para o empréstimo consignado que visa ajudar milhões de aposentados e pensionistas da Previdência Social, servidores públicos ativos e inativos, municipais, estaduais e federais e também os seus respectivos pensionistas, além dos militares ativos e inativos. e ocorreram mudanças importantes nesse projeto de lei que é o 4732 de 2020 nos últimos dias e nós vamos mostrar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo, então presta bastante atenção. Daqui a pouco 14º salário INSS, data definida, tenho mais informação, mais duas informações importantes para compartilhar aqui hoje ainda com vocês, então não saiam do vídeo, hein? E olha só, item foi retirado da pauta duas vezes por deputados do mesmo partido, Partido Novo, é pessoal, olha só, alguns partidos mostrando aí por trás dos bastidores o que que eles estão fazendo para os aposentados e com os aposentados do INSS. O item, ele estava pronto para a votação, mas devido à solicitação, ele foi retirado da pauta da última reunião, inclusive que foi do dia 5 de outubro, como vocês estão vendo aqui, também dia 21 de setembro, a mesma coisa, ou seja, o projeto vai ser pautado alguém do Partido Novo, porque os dois deputados, tanto o Alexis Fontaine quanto o Thiago Mitraldi, os dois são do mesmo partido, do Partido Novo, tiraram de pauta o mesmo partido que também tirou de pauta o 14º salário no mês de setembro, mas graças à pressão do aposentado pensionista, conseguimos recolocá-lo em pauta e fazer com que ele fosse aprovado lá na comissão. E agora, a margem veio acontecendo isso, mais um deputado do mesmo partido, o Partido Novo, estamos de olho em vocês, Partido Novo, porque vocês estão atrapalhando a luta, as pautas que favorecem os idosos, aposentados e pensionistas, estão fazendo atrasar esse processo de votação para o aposentado e pensionista e nós não vamos permitir. Olha só aqui, vamos cobrar, pessoal, temos que cobrar e vocês têm que conhecer, aqui a gente não oculta nada, a gente passa tudo para o aposentado e pensionista. Vamos cobrar o deputado Alexis Fontaine em suas redes sociais para entender por qual motivo a nova margem foi retirada de pauta no dia 21 do 9. Olha só o Instagram dele para quem quiser ajudar a gente nessa luta pelo aposentado, é só ir lá no Instagram dele, tá aqui ó, Alexis Fontaine 30, tá vendo? Ó aqui o Insta dele, anota aí para você não esquecer, Alexis Fontaine 30, vamos no último post dele falar o porquê que ele retirou de pauta o PL que fala da margem social e não é só ele não, tem outro deputado também que é do mesmo partido que também vem atrapalhando as pautas que favorecem os idosos, aposentados e pensionistas e dessa semana aqui foi o Thiago Mitralde, veja, tem e-mail ó, thiagodepdedeputado.tiagomitralde arroba câmara.leg.br o telefone do gabinete dele, o DDD 61-3215-5544 ele tá aqui ó, do Partido Novo Minas Gerais, vamos cobrar o deputado Thiago Mitralde também em suas redes sociais para entender por qual motivo a nova margem foi retirada de pauta no dia 5 de outubro, o Instagram dele, Thiago Mitralde, tudo junto, vamos pra cima deles, cobrá-los, questioná-los e fazer com que eles ao invés de lutar contra, lute a favor ao aposentado e pensionista porque nós estamos de olho, então, eu conto com vocês pra gente poder ir atrás e olha só, já tem uma nova data para o item acontecer, foi colocado novamente em reunião a votação, esse projeto pra vocês e a nova pauta tá aqui ó, terça-feira, dia 19 de outubro, é o dia que vai mais uma vez tentar votar essa margem, a gente vai ficar de olho pra ver quem é que vai querer tirar de novo esse projeto porque essa semana a gente tem que fazer muito barulho para que os projetos não saiam de pauta, só pra você entender os detalhes sobre a margem, quando eu perguntei se vocês sabiam o que é margem social, a margem, também conhecida como margem especial, é um direito de acesso ao empréstimo consignado não submetido ao percentual máximo estabelecido em lei, ou seja, como determinado pela lei que hoje existe que é a lei 10.820 de 2003, a margem dos consignados é de 35%, sendo 30 para o uso empréstimo e 5% para as despesas do cartão de crédito com desconto na folha de pagamento. E lembrando que até 31 de dezembro desse ano de 2021 está em vigor a margem adicional de 5%, que foi decorrente da aprovação da lei 14.131 de 2021, que ficou conhecida como margem emergencial e nós aqui participamos da luta com vocês para conseguir aprovar essa margem e ela foi aprovada e está válida até 31 de dezembro desse ano. E a margem social, ela possibilita condições para que as pessoas interessadas possam recorrer ao crédito consignado, que apresenta taxa de juros bem menores do que comparado aos outros tipos de empréstimo, como empréstimo pessoal que existe e é oferecido hoje no mercado. Mesmo em situações em que a margem consignada de 35% já estiver em uso ou negativa, esse projeto de lei se for aprovado vai beneficiar a todos, sem exceção, principais regras desse projeto são essas aqui. O limite da operação é até 20 mil por beneficiário. Isso daqui é uma margem especial. Ela não interfere na sua margem disponível, não importa se você tem margem de crédito no mercado ou não, se sua margem está negativa, se você já usou tudo, não importa, todos vocês terão um limite de operação de até 20 mil por beneficiário para poder pegar com o banco. e olha só, a carência máxima para início do pagamento da primeira parcela é até 120 dias, ou seja, até 4 meses para começar a pagar e a taxa efetiva de juros é no máximo de 2,5% ao ano. É a taxa mais baixa que existe até hoje e a cobrança do imposto sobre operações financeiras é isento e a validade da medida com tratação em até 12 meses após o término da emergência em saúde pública em decorrência da covid-19. Então, está aí o projeto de lei 4732 de 2020 que visa dar essa margem social aos aposentados. Comenta aqui se você é a favor ou contra esse projeto 4732 que é do aumento da margem. Você é a favor ou contra? Deixa aqui nos comentários rapidinho, participa dessa enquete para a gente poder saber, tá? E agora quero trazer para vocês uma mudança importante, pessoal, vamos lá. Mudança importante INSS em 2021. Eu falei para vocês que tinha mudança, vou falar sobre essa mudança nos benefícios. O INSS ele mudou os prazos para a liberação de todos os benefícios. Ou seja, a partir de agora o INSS mudou os prazos para uma resposta de concessão de todos os benefícios previdenciários que poderá dobrar nos casos dos pedidos de aposentadoria. É um acordo que foi homologado pelo STF que é o Supremo Tribunal Federal com intenção de diminuir a fila do INSS determinou novos prazos e o acordo terá um prazo de dois anos. Só para você entender a mudança nos benefícios atualmente o INSS exige o prazo de 45 dias para analisar todos os requerimentos que agora será mudado para 90 dias conforme a espécie do benefício. Estão na fila do INSS atualmente 1.2 milhão de pedidos aguardando por uma análise do Instituto. Comenta aqui se você é uma das pessoas que está aguardando alguma resposta de análise do INSS. Conhece alguém que está aguardando? Deixa aqui nos comentários sim ou não para a gente saber e comenta quanto tempo você está aguardando e de qual cidade e estado você fala. E também cerca de 700 mil pessoas estão esperando o segurado entregar a documentação complementar. O tempo médio de espera é de 66 dias em todo o país. Outro acordo realizado entre o Ministério Público e o Governo Federal deverá reduzir ainda a procura de segurados do INSS pelo Judiciário. São utilizados pelos advogados um mandado de segurança para tirar os segurados da fila do INSS após 60 dias de espera. Esse recurso a partir de junho vai ficar inviável. Se houver descumprimento de qualquer dos prazos previstos no acordo uma central unificada de cumprimento emergencial de prazos formada por membros do INSS Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União entre outros órgãos deve dar uma solução para o requerimento do benefício em no máximo 10 dias. Prazo de análise em 2021 os novos prazos para concessão do benefício vão entrar em vigor no próximo mês sendo específico para cada benefício olha só os novos prazos para liberação só para vocês entenderem benefício assistencial a pessoa com deficiência o novo prazo agora é 90 dias a mesma coisa vale para o benefício assistencial ao idoso e aposentadoria salvo por invalidez já no caso de aposentadoria por invalidez comum e acidentária e também o auxílio doença comum e por acidente de trabalho o prazo agora é 45 dias salário maternidade reduziu de 45 para 30 dias o prazo e a pensão por morte auxílio reclusão e auxílio acidente agora são 60 dias o prazo para concessão do benefício lembrando que o prazo começa a contar a partir do momento que você entregou toda a documentação e não deve mais nada ao INSS tem alguns pontos importantes também nessa medida perícias médicas para realização da perícia médica e de avaliação social será de 45 dias sendo possível chegar a 90 dias em locais que sejam de difícil acesso no entanto o acordo estabelece que o prazo fique suspenso enquanto a pandemia continuar já a contagem o prazo só começa a valer depois que toda a documentação necessária para análise do benefício tenha sido entregue muita gente entrega os documentos incompletos então o INSS vai contar só quando todo documento estiver ok quando o prazo começará a ser contado já na justiça quem está na fila há mais de 45 dias pode recorrer à justiça para ter o pedido analisado e concedido mesmo após o acordo porém como os prazos foram ampliados não será possível entrar com mandado de segurança solicitando a implantação imediata do benefício já os atrasados segundo especialistas o acordo homologado pelo STF não cita os atrasados que deverão ser pagos normalmente desde a data de entrada do requerimento e agora eu quero falar aqui pra vocês falando sobre a margem social para o empréstimo consignado uma proposta legislativa está em tramitação na câmara que cria margem social para o empréstimo e vocês viram que eu falei dessas mudanças que trouxe da margem só reforçando essa margem ela é muito importante ser votada não vamos deixar de pressionar os deputados do partido novo que fizeram com que fosse retirada e dia 19 ela volta em pauta vamos acompanhar aí quem está sempre cobrando pela margem a gente vai acompanhar junto com vocês para ver essa votação e agora antes de eu falar 14º salário e NSS data definida mais uma informação ainda aqui no aloe NSS para você aposentado e pensionista eu gostaria de compartilhar a nossa charge do dia que é o nosso momento de reflexão mas antes eu gostaria aí do nosso like cadê o joinha pessoal deixa o joinha aí no vídeo para valorizar nosso trabalho eu estou vendo muita gente assistindo pouca gente dando like dá o like para valorizar hoje dia das crianças não vamos ser coração peludo vamos ser um dia feliz todo mundo deixa o joinha aí porque esse vídeo precisa alcançar um número de pessoas muito grande para poder essas vidas serem impactadas essas pessoas precisam conhecer os seus direitos ir atrás melhorar de vida e você pode ajudar porque você está tendo informação privilegiada aqui com as informações né mas voltando a reflexão rapidinha aqui do dia olha só uma comparação da charge do dia do Milton César que foi entre março de 2020 e setembro de 2021 olha só todo mundo correndo atrás do Alkingel e agora em setembro de 2021 o Alkingel está aí alguém me quer está até sobrando né pessoal as pessoas ainda estão utilizando Alkingel no bairro onde vocês moram deixa aqui nos comentários lembrando que é muito importante para a prevenção da Covid-19 a gente continuar com todos os critérios sendo atendidos da Agência Nacional da Saúde né cumprir aí com a Ordem Mundial da Saúde a OMS vamos cumprir aí com todos os critérios que fazem uma prevenção que é o Alkingel é o cuidado com a máscara mas eu queria saber aqui em São Paulo capital parece que muita gente não está mais se preocupando com essa questão de Alkingel e uso de máscara e aí onde você mora os supermercados farmácia praças públicas como que estão aí aglomeração vou contando aqui nos comentários que eu quero saber e agora falando de pagamentos pessoal quem recebe benefícios até um salário mínimo o INSS vai começar a liberar o saque do salário de outubro o salário de setembro se encerrou os pagamentos agora dia 7 de outubro mas no dia 25 começa o pagamento de outubro para quem recebe benefícios até um salário mínimo começa o dia 25 de outubro vai até o dia 8 de novembro de acordo com o final do NIS de inscrição já o pessoal que recebe benefícios acima de um salário mínimo os pagamentos começam dia 1 de novembro e vai até o dia 8 de novembro também de acordo com o final do NIS aí da inscrição e agora 14º salário INSS para você aposentado e pensionista se preparem aí porque eu trago notícia para vocês 14º salário sem tempo a perder você já cobrou o deputado Júlio César sobre a pauta do 14º salário INSS INSS sim ou não deixa aqui nos comentários sim ou não se você cobrou se você fez parte dessa mudança porque eu tenho uma surpresa tenho surpresa aqui ainda nesse vídeo hoje para vocês nossa rede de apoio está aumentando e muito e eu vou mostrar para vocês mas nós precisamos de todos vocês para fazer o 14º salário INSS acontecer o responsável para a pauta do PL 4367 de 2020 na comissão de finanças de tributação é o presidente da comissão deputado Júlio César começamos essa campanha nas últimas semanas mas ainda o deputado pelo 14º salário não está sofrendo pressão e cobrança suficiente para aprovação do benefício o e-mail dele aqui o e-mail não tem o e-mail mas falando aqui mais da rede social que é onde está público e todo mundo está enxergando essa cobrança nós temos que cobrar o deputado Júlio César ele é o presidente da comissão e não só ele mas também todos os membros dessa comissão para poder aprovar o 14º porque cobramos para ele pautar e ele pautou amanhã tem votação amanhã data definida hein pessoal data definida para o 14º salário ser pautado e votado lá na comissão de finanças e tributação o deputado Júlio César ele cumpriu aí com a palavra dele com as cobranças que a gente fez ajudou muito a pressionar ele e ele já pautou o 14º salário INSS só que não existe um outro caminho para aprovação do 14º se não uma pressão popular e para isso precisamos de todos vocês para fazer o tema ganhar cada vez mais força os políticos tem que saber que os aposentados estão de olho no movimento deles e o instagram do deputado Júlio César está aqui ó deputado Júlio César como vocês estão vendo vamos lá falar para ele aprovar agora continuar porque está pautado não significa que vai ser votado alguém pode tirar de pauta igual fizeram com a margem social igual eu mostrei para vocês principalmente os deputados aí do partido novo então a gente tem que pressionar para ele não deixar tirar de pauta para que defendam a gente amanhã na hora dessa sessão aí de votos e eu tenho uma convocação a todos vocês aposentados e pensionistas nós temos nossa maior chance em mãos para aprovação do 14º salário INSS para aposentados e pensionistas o tema ele está pronto para votação na comissão como vocês viram vai ser votado amanhã se não tirarem de pauta então nós precisamos que o abono natalino dos aposentados e pensionistas ele seja aprovado o mais rápido possível e por isso a pressão tem que ser agora porque se eles tirarem de pauta amanhã aí vamos perder mais uma semana e não podemos temos que pressionar se dá para votar amanhã por que não votar então vamos pressionar para votar e não só votar mas aprovar precisamos que seja rápido porque saindo da comissão de tributação e finanças ainda tem mais uma comissão na câmara dos deputados e depois ainda tem que ir para o senado então a gente não tem tempo a perder temos que ir para cima mesmo quem está junto deixa o like nesse vídeo comenta eu apoio eu quero saber quantas pessoas de fato apoiam porque quando a gente mostra o vídeo para eles os comentários para os parlamentares eles perguntam mas quantas pessoas estão nessa eles interessam os números porque os números contabilizam e muito na can lá na votação nas urnas eletrônicas então pessoal vamos mostrar os números quantas pessoas querem o 14º salário se você quer de verdade do fundo do seu coração e se você precisa do 14º você deixa um gostei nesse vídeo vamos contabilizar números outro não esqueça de se inscrever a gente vai mostrar números então se inscreva no canal você vai ajudar a somar nessa luta se inscreva agora botão vermelho se tiver aparecendo algum botão vermelho embaixo desse vídeo para você significa que você não é inscrito no canal então você tem que clicar nele ele tem que estar aparecendo aí ele tem que estar cinza e aparecer que está escrito para você saber que você está inscrito de verdade se não se ele ficar vermelho pedindo para você se inscrever é porque você não é inscrito no canal então se inscreva você conta muito para a gente nesse momento de fazer força pelo 14º e pelos demais projetos de lei que estão em tramitação no congresso comenta aqui nos comentários registra aqui para mim a sua voz deixa aqui eu apoio o 14º salário vamos mostrar força pessoal comenta comentar não paga é tudo de graça deixa aqui nos comentários você está tendo a maior oportunidade de você fazer a sua voz ganhar força e relevância esse é o momento vamos cobrar porque amanhã já é o grande dia data definida do 14º salário INSS para o aposentado e pensionista e tudo aconteceu muito rápido porque o projeto chegou no dia 23 de setembro aqui na comissão de finanças e tributação e olha só 13 de outubro quarta-feira projeto pronto para discussão e votação olha só que maravilha então vamos continuar pressionando e mostrando que a gente está de olho não esqueça de compartilhar esse vídeo compartilha naqueles grupos de facebook whatsapp seus amigos familiares compartilha para todo mundo vamos mostrar a força do aposentado repetindo precisamos fazer nossa parte porque quem não chora não ama e quem não pede não ganha e eu falei para vocês que eu ia trazer sobre direitos que muitos aposentados têm desconhecem então eu vou trazer aqui 5 são muito mais que 5 tá pessoal mas para esse vídeo não ficar muito longo no próximo vídeo eu trago mais só que agora eu quero trazer 5 benefícios que aposentados podem ter direito e não faz a mínima ideia e muita gente não sabe mas o trabalhador que se aposenta pode ter direito a uma série de vantagens e benefícios se aposentar é um feito marcante na vida de todo trabalhador ainda mais nos dias de hoje até porque a aposentadoria é sinônimo de uma vida de trabalho onde agora o segurado busca pela tranquilidade depois de muitos anos corridos porém além de garantir a aposentadoria o segurado que chega a se aposentar pelo INSS possui outros direitos que muitas vezes são desconhecidos e vamos mostrar aqui para vocês hoje primeiro é a permanência no plano de saúde os trabalhadores que se aposentam podem ter a manutenção do plano de saúde assegurado mas para isso deve ter contribuído devido a vínculo empregatício por um prazo de pelo menos 10 anos dessa forma para que o aposentado possa continuar com o plano de saúde o mesmo deverá assumir o pagamento da mensalidade conforme as mesmas condições de cobertura que vinha tendo direito quando estava trabalhando um outro benefício é que dois benefícios aí podem se acumular é uma vantagem que muitos não conhecem é o direito de conseguir acumular o valor da aposentadoria com a pensão por morte por exemplo em decorrência do falecimento do cônjuge esse direito ele é garantido mesmo antes do segurado conseguir a aposentadoria por exemplo se o trabalhador já recebe pensão por morte enquanto ainda não é aposentado no momento em que ele vai requerer a aposentadoria será permitido manter a pensão por morte contudo tem um ponto de atenção que muita gente não sabe após a reforma da previdência no dia 12 de novembro de 2019 a acumulação de aposentadoria mais pensão por morte será proporcional ou seja ela terá direito a receber um benefício integral e o outro será pago parcialmente por exemplo se a pensão por morte tem um valor maior que a aposentadoria você pode optar por receber integralmente a pensão por morte um valor parcial da sua aposentadoria e vice-versa então é assim que funciona o terceiro benefício é o imóvel financiado que pode ser quitado se por acaso uma família vem até um dos seus integrantes com aposentadoria por incapacidade permanente mais conhecida como aposentadoria por invalidez e o financiamento do seu imóvel seja pela Caixa Econômica Federal pela Coab ou Banco Privado o mesmo tem direito a quitação antes é importante você olhar a cláusula do seguro obrigatório para ver se existe essa quitação do saldo devedor por motivo de invalidez alguns existem outros não então olhe porque as vezes você está pagando e já era para ser quitado então está aí informação importante quarto benefício prioridade do imposto de renda as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade são prioridade da Receita Federal quanto a restituição do imposto de renda assim como pessoas com deficiência tanto física e mental quanto para os portadores de doenças graves e essa prioridade está definida conforme a lei 9.784 de 99 que é mais um motivo para lutar para que a idade da pessoa idosa não mude para 65 anos e o quinto benefício é o saque do FGTS o aposentado pode sacar o FGTS assim que se aposenta lembrando que você tem que estar na mesma empresa para poder sacar todo mês porque depois você sacou tudo depois você pode sacar mês a mês se você muda de empresa você vai sacar tudo quando você estava ali na empresa e aí se você mudar de empresa você não tem direito mais ao mês a mês aí você vai sacar igual os outros funcionários só quando você for desligado beleza? e agora a resposta da charada do dia de hoje o que é o que é anda na sombra e não se molha a resposta é a sombra pessoal ou seja um agradecimento especial para Altamiro Nunes de Florianópolis Santa Catarina obrigada aí pela sua colaboração tá bom? muito obrigada a todos vocês que acompanharam o vídeo um feliz feriado feliz dia das crianças curtam muita criança de vocês ah não tem criança curta a sua criança interior faça brincadeiras dê risada assista filmes que te relembra a sua infância eu tenho certeza que sempre tem uma música que marcou a sua infância não é? vai deixando aqui nos comentários e se você tem dúvida faça aqui sua pergunta o Alô NSS existe pra isso pra tirar suas dúvidas sobre a previdência se inscreva no canal se não é inscrito curta o vídeo compartilha um beijo e eu espero vocês à tarde é porque à tarde tem mais então até mais tarde um beijo até lá tchau 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 tchau